Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez no Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou, o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava o habito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Obrigado. Obrigado.